Jesus Traz o azeite aqui, Fábio, vamos ungir Dona Fátima Dona Fátima veio Eu sou o pastor da Dona Fátima há muito Dona Fátima me conheceu, ela é novinha, rapaz Não estava detonado Hoje eu estou detonado Né, Dona Fátima? Dona Fátima Volta lá em Cascavel, aquele carro lá que é Pastor Ivaco Sou Foi, né? Pastor Ivaco Sou, que é o que não deu a rua Já tem 14 anos E eu sinto ele A vida, faz uma besta Na nossa vida Quando eu falei que eu vim aqui Buscar a bênção com meus irmãos A pessoa falou que eu era louca Mas eu falei, não, eu vou Porque eu sei que eu vou Trazer a bênção pra eles E ontem o pastor ouviu O áudio dele Eu não conseguia comer mais Mas agora eu já consegui Jantar hoje Glória a Deus Um dia antes eu não consegui comer Você olha, achei que ia morrer É Né, você acha Achei que eu ia morrer Não conseguia comer Mas agora eu estou comendo Glória a Deus Agora eu estou comendo E olha a luta da Dona Vale Não é só um Os dois irmãos Desenganados na medicina com câncer Um é no rosto E na boca Está saindo Vários pontos dentro da boca dele E eles estão queimando E fazendo a rádio Por fora O rosto dele é uma ferida só E o outro é no intestino Eu conheço a história da Dona Fátima Uma lhe batalhadora Eles queriam perguntar assim Dona Fátima, a senhora Rapidamente Eu quero que a senhora Não precisa falar A senhora vai lembrar Assim Só lembra No passado da senhora Um dia de felicidade Que a senhora teve Aquele dia feliz A guerra dessa mulher É tão grande Tão grande E Estatus Valores Não significam nada Né, Dona Fátima? Não Eu já fui muito rica Gente Eu já tive tudo Que vocês Nem imaginam ter Eu já tive Tive tudo Que vocês puderam imaginar Viagem Casas bonitas Minha casa Saia em revistas Eu tinha Carmos trocados Para seis meses Eu tinha tudo Tudo Que vocês imaginavam Mas eu não tinha paz Eu não era feliz Eu tinha um marido Que tinha Dez Quinze Amantes Minha vida Acabou Depois Que Eu comecei A ir para a igreja Conhecer Deus Foi deixando Aquelas coisas Porque as coisas Do mundo Ela vai Acabando Com a gente Né E daí Os meus filhos Também foram Ficando tristes Aborrecidos Até que Casaram Hoje Graças a Deus Eles são os três Casados Mas A mágoa Ficam Ficam Muito Grande Dentro Da gente A gente Não consegue Deixar Essa mágoa E quando Meu marido Disse Que ia me matar Ele disse Que a bala Vai chegar Você não vai Ver Da onde Vem Eu morri Primeiro A pessoa Que eu liguei Foi o pastor Lucas E eu falei Pastor Eu vou morrer Ele disse Que a bala Vai vir Eu não sei De onde Vai vir Ele falou Eu só Crie Que Deus Vai te proteger Eu falei Eu crie Ele falou Então Ele não vai Mexer com a senhora Porque Deus Pode até Tirar ele Mas mexer com a senhora Não Seis meses Depois Ele faleceu E eu Acabei ficando Estou pagando Os contos Que ele deixou Ele deixou Muita conta A gente tem Fazenda A gente tem tudo Mas Estamos começando Tudo de novo Ficamos endividados Ficamos endividados Pagou mais Até agora Mais umas quantas Sabe como a gente Um milhão e oitocentos Até agora Um milhão e oitocentos Eu paguei E estamos pagando ainda Tem mais uma safra Agora Que é De soja Que é para terminar De pagar Então A luta é grande Mas eu estou O pastor No café As orações da noite O filho Nos Estados Unidos O filho Nos Estados Unidos Foi para lá Coitado Ele nunca tinha ido O tio Ficou lá Pegou uma bactéria Quase morreu Era para ficar Dez dias Sete Ele ficou na aldeia Botou com a perna Toda É Apodrecida Vamos dizer assim Mas o pastor Orou E eu Fiz a oração Pediu para o pastor Ele fez Eu mandei para ele E ele disse Que de noite Deve dar UTI Ele ficava com o telefone Ouvindo a oração Do pastor E quando ele voltou Ele falou Para o delegado dele Porque ele é policial Ele falou assim Minha mãe Pediu para o pastor Orar por mim E eu ouvi a oração E Deus Foi lá onde eu estava Então é O que eu vou falar De Deus Deus é tudo na minha vida Mas quem me ensinou A conhecer esse Deus Foi o pastor Lucas Foi o pastor Lucas Me ensinou assim A ter esse amor Essa dedicação O respeito E fazer as coisas certas Não adianta a gente conhecer Deus E fazer tudo errado Então eu procuro fazer as coisas certas E se eu pudesse Eu vim morar Aqui na escuta Falei para ele Eu queria ficar aqui Para me poder ajudar Ele andar na rua Bater na estrada Falar Vem aqui Vem conhecer Deus Deus é bom Deus é maravilhoso Mas os meus filhos falam Mãe Como você vai dar A gente aqui Vai embora Falei Uma hora eu vou Para deixar Uma hora eu vou Deus é maravilhoso Na Fátima Uma benção de Deus Os filhos todos formados Tem dentista Tem uma família Eu falava muito Sabe se não fosse O mundo lá fora Eles tinham tudo Para ser uma família feliz Tudo Para ser uma família feliz Mas quando o ego Do homem O homem O ego dele O dinheiro fala mais alto Ela ia para a igreja E dizia Deixa a bolsa aí Não leva a bolsa não Porque Não leva dinheiro para a pastor não Não leva dinheiro para a igreja não Mas estava gastando Mas estava gastando com as mulheres Gastando com coisas E um dia ela liga Pastor Eu fui almoçar na casa dela um dia Tinha amiga dela Dela Salete Passava um carro Ai eu acho que é ele Pensa o feio que ela fazia Quer dizer Eu falei Quem é de Deus Se Deus tiver que Eu Longe de mim Eu não pedi para Deus Para matar ele não 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 foi nada disso Mas eu falei Deus Se tiver que remover Uma pessoa do teu caminho Ele vai remover Mas ele nunca vai deixar Tocar em você Sabe por quê? Lembra que eu falei Dona Paris Se tocar na África Você morre O Uça não entendeu Nós somos a Arca Tenta tocar na nossa vida Para ver Faz que nem o Uça Vai cair do ano Na mesma hora Dona 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 Fátima Ela tem uma meia-gonha em São Paulo De treze banheiros Né Dona Eu morava em uma casa Que tinha onze banheiros Para vocês terem uma noção Do tamanho da casa Aí o aborito foi embora Meus filhos Estavam já casados Já tinham uma para casar E falei E agora Meu Deus Como eu vou fazer com essa casa Uma proteção muito grande Tem que ter empregados E ele cortou todo o dinheiro Então eu falei E agora Mas aí bateu uma pessoa Em meu portão Eu fui lá Estava lavando a pintar Uma pessoa falou assim A dona da casa está? Aí eu falei Ai Eu falei Você pode não acreditar Mas a dona da casa sou eu Aí ele falou Ah então A gente precisa falar com você O que que foi? Ah Nós vimos a sua casa Pelo satélite Ah é? Nós somos da prefeitura Eu sou advogado Deu o cartão E a gente quer alugar a sua casa Para fazer uma creche modelo Falei Tá bom Aí eu fui lá Conversei com eles Minha casa está alugada Faz dezoito anos Para a prefeitura E aí eles fizeram Mais sete banheiros Quer dizer Nossa casa agora Tem dezoito banheiros Dezoito banheiros? Hã? Então é um quarteirão Uma casa Quem confia em Deus Nunca fica na mão Amigas E vai estar aqui Hoje abençoada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Hã? Eu falei Eu vou levar Eu vou buscar Sua vez Ela chega lá Em minha vida Ela lua E faz inveja Para todo mundo Falar Pastor Lucas Que todo mundo conhece E aí eu posso Todo mundo Todo mundo Falar Pastor Lucas Sabe pastor? Você tem de amor Vai Vamos abençoar A dona Vátima Em nome de Jesus Porque ela vai levar A vitória para casa Em nome de Jesus Senhor meu Deus Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Meu Pai Aqui diante do teu altar Sobre o teu altar Meu Deus Eu abençoo a vida Da dona Vátima Meu Deus Ela veio de tão longe Meu Deus Mais de oitocentos quilômetros Buscar o milagre Meu Deus Para a sua família Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Não importa Qual seja o diagnóstico Da medicina Eu declaro a cura Libertação Milagre Meu Pai Sobre essa família Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Consagra Abençoe esse azeite Meu Pai Meu Deus Que seja o teu Espírito A tua presença Nesse azeite Meu Pai E quando chegar Nas mãos Meu Pai Do doente Do enfermo Que seja o remédio Para o corpo E para a alma Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Eu determino Meu Pai A vitória O milagre Na vida Da dona Vátima E de toda a sua família Em nome do Senhor Jesus Que a próxima vez Que ela voltar Meu Pai Ela volte Testemunhando De tudo Que o Senhor Está empregando Sobre as mãos dela Aqui hoje Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Pois eu a bençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Abre a mão Nós vamos colocar O que ela vem buscar Em nome de Jesus Receba em nome de Jesus As mãos Sobre a vida da Senhora Sobre a vida dos irmãos Sobre a vida dos filhos E que tudo vá bem A partir de hoje Em nome de Jesus Graças a Deus Está aqui Dona Fátima Em nome de Jesus Glorifica bem forte Aplausos Aplausos Aplausos